Música Desse jeito, que doente, que faz uma vez, sabe rapaziada, 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 rapaziada Ela tá na minha fila, ela tá na minha fila, ela tá na minha fila Um pouco de pação, e a barriga do setor, não é conseguida, ela tá na minha fila Ela pensa que me engana, ela aceitação, cada britinho eu danço Pô, pode ser uma beleza, carinha de princesa, valem o resto de amor Ela quer a primeira terra, cobertura, ver o mar, se ajoelhar no chão Passando o chassadão, e o dentro, que tá na casa, olha a cara dos-vindos A torcida do São Paulo A torcida do Palmeiras A torcida do Santos Olha só, ativei o meu papo Então presta atenção Na nitronite, toda vez que eu venho Quem manda é a torcida do Timão Aventa o seu pai aqui Pra ficar bem gostosinho E aqui é sem massagem Ela quer, ela quer Seu tamanho Ela quer, ela quer Quem tá feliz é um gritinho Igual vai simulhar sua pedra Tá todo assim Ela quer o meu camado Ela quer, ela quer Ela quer o meu camado Ela quer saber de tomar Tamo chegando na Guarujá As novinha numa debate Pra ter que guardar o final Tem noção do Timão Daqui a pouco eu vou encostar na Lamborghini na garagem As novinhas ficam loucas Tá quarenta goias, o Niette tá na cara Desse lá no fogão de ouro Do cantadão da praia E pra finalizar Faz os carros na garagem Fabiola Quem sabe? Ela quer Ela quer Ela quer Ela quer Ela quer Se abra o meu camado Ela quer Ela quer Ela quer Meu camado Ela quer Ela quer Ela quer Ela quer Quem tá sofrendo realmente? Ó Eu não sei Eu sou Eu não sei